Trouxes mentais não funcionam em mim. Há um desrespeito óbvio aqui. Cala a boca e saca a arma. Que honra. Eu sou você, idiota. Já não é mais uma honra. Tá brincando comigo? É o meu próximo alvo. Creio que agora o meu seja você. Está entrando numa fria. Valeu pela dica. Não diga que eu não avisei. Sargento Cade. Não tô aqui, feioso. O que você quer? Hora de ensiná-la bons modos. Vamos lá. Eu vou quando estiver pronto. É melhor se preparar. Qual é a piada? Vencerei fácil. Você vai perder feio. Você derrubou um chefe de estado? Sim, derrubamos. Quem garante que não farão isso de novo? O que houve, devorado? A comeia precisa de alimento. Não ficarão com fome por muito tempo. Você pertence ao plano terreno. Prefiro a Exo-Terra. Você não tem escolha. Explique-se. Tô de olho em você, devorado. Mais motivos pra matá-lo. Irmã, Mark. Sua alma se juntará ao nosso coletivo. Não trabalho bem em grupo. Acho que eu vi um fantasma. Somos um coletivo de espíritos. Uma lixeira de coisas mortas. Você enfrenta dez mil almas. Eu tenho uma bala para cada uma. Elas não ferem os mortos. Nossa energia consumirá você. Eu também tenho um pouco. Quase nada comparado conosco. Saia daqui, Thor. Thor, abala sua cabeça. Mais uma prova de que não há Deus no universo. Por que a pressa, Vera? Thor quer pular pra parte boa. Vamos lá, então. Pá, pá, pá. Foi longe demais. Então nós pisa. Pronto, começar a pá, pá, pá. É, é algo do tipo. Então, Thor, pisa trevas pra fora. Podemos, Goro? Sou uma daqui, peste. Colocarei um pouco de respeito em você. Prepare-se. É só isso? Nenhum discurso? Eu luto. Isso é tudo. Tenho um problema. O Pipita, Dodói? Agora você tem um problema. Oi, linda. Tá mexendo com a garota errada. Mas me parece tão correto. Tenho um problema. Aparência não é tudo. Agora você tem um problema. Eu não gosto mesmo de você. Eu não me importo mesmo. Desde que fiquei claro. Eu tava esperando por isso. Ainda bem que eu trouxe algo a mais. Mais sangue vai precisar. O que você quer? É melhor sorrir quando falo desse jeito. Estarei sorrindo em um instante. Sabe atirar bem, Briggs? Nem queira saber como. Quero saber, sim. O caubói da Exoterra. Foi longe demais. Mas eu mal comecei. O caubói da Exoterra. Soldados velhos nunca morrem. Eles quebram a sua cara. Que maus ventos trazem você aqui? Os que te derrubaram da árvore da feiura. Péssima ideia do insultar. Sontando um novo papel. Já fiz pistoleiros em filmes. Eu sou dos quentes. Cage. Armas não me assustam. Nem apontadas para sua cabeça. Estão carregadas, Cage. Armas não me assustam. Nem apontadas para sua cabeça. Que maus ventos trazem você aqui? Abre o buraco. Criança. O que você acha? Isso vai acabar mal. Isso vai acabar pior ainda. Se concentra, cowboy. Estou sempre concentrado. Então por que os seus sapatos estão desamarrados? Caino. Procura alguma coisa para fazer? Algo que tenha você morrendo. Você é ruim para os negócios, Caino. Você poderia tirar para o Dragão Negro. Não consigo tolerar um de vocês. Você conhece o Dragão Negro. Matei um deles. Cobra, eu acho. Mais um motivo para matar você. Por que não trabalhamos juntos? Prefiro matar você. É, eu também. Já não nos encontramos antes? Ainda está vivo, certo? Pena que tenho que eliminar você. Vai me enfrentar, cego? Não me ocorre nenhuma desvantagem. É o último erro que você vai cometer. O andarilho sem amigos. Pelo menos não recebo ordens de uma mulher. De que século você veio? Pode me testar? Não trago uma espada para um tiroteio. Eu trago muito mais. Espera visitar o Caino? Nem morta eu faria isso. Seria a primeira. Depois ele. Espera visitar o Caino? Nem morta eu faria isso. É exatamente como vai ficar. A princesa fracassada. O tolo andarilho. Feitas as apresentações, vamos. Pare. Mais mal começamos, meu amor. Vai terminar rapidamente. Sua vida termina agora. Te mandaram me matar, assassina? Dessa vez é por gosto. Você vai morrer agora, Caino. Ameaças não acabarão bem para você. Só é uma ameaça se eu perder. Você esteve na Terra há muito tempo. Como sabe disso? Sou mais velho do que pareço. Praga. Algo errado, Imperador? Eu renegociei o nosso contrato. Você me desafia? O que é que você acha? Você escolheu a morte. Pronto pra comer chumbo? Tô reduzindo o consumo. Bem aqui estão duas ajudas. Vai dormir, garoto. Vou cravar uma flecha no seu traseiro. Minhas balas alcançam você primeiro. Está longe de casa. Só fazendo o meu trabalho. A Exoterra vai engolir você por inteiro. Está tentando me matar? É apenas por dinheiro. Nada pessoal. Está prestes a ficar bem pessoal. Vocês parecem com um exoterrano. Moro na Exoterra um certo tempo. Numa piscina de lixo tóxico? Gostei do chapéu. Também é um projétil. Deixa eu te mostrar projetos de verdade. Curtindo a Exoterra? Parece que todos estão a fim de me matar. Concordo com isso. Sr. Kung. Preparado para a derrota? Não precisei até hoje. O que estamos esperando? Você não vai vencer. E como sabe disso? Mercenário e traidor. Vou sobreviver mais que você. Sem honra nem dignidade. Explique-se. É o meu próximo alvo. Vai terminar rápido. Tem algo a dizer? Está riscando sua vida. Aqui nada me machuca. Você não tem chance, Liu Kang. Você se acha mais do que é. Eu a conquistei. Você é leal a alguém? Eu me adapto. Quem você trai vê de forma diferente. A rainha sem coroa. Farei uma com seus ossos. Vai morrer tentando. A rainha sem coroa. Farei uma com seus ossos. Vai cair só com um tiro. Melina. Seu sangue deve ser tão doce. Não vai chegar perto para descobrir. Monstro traidor imundo. Você parece irritada, Melina. Traição causa esse efeito em mim. Você ajudou o usurpador. Ele ofereceu mais dinheiro. E nem nenhuma proteção. Estou aqui, Quan Chi. Como eu havia previsto. Algumas balas devem esvaziar seu elo. Não queremos nada. Nada do quê? Isso que você vende importa em porta. Por que nunca fechamos negócios? Eu já tenho um emprego. Você se juntará a mim após sua morte. Não temos que lutar. É apenas por dinheiro. Nada pessoal. Eu admiro seu profissionalismo. Aguento uma luta, Raiden. O que você acha? Acho que vou ganhar um dinheiro. Raiden. Você se opõe a um deus? Se a grana for o suficiente. Tenha cautela, exoterrano. Sou um ser terreno, lembra? Não a minha vista. Como eu suspeitava. Bom ver você também, Raiden. Não tenho paciência para mercenários. Caçava sapos quando era criança. Não sou um sapo. Não, você puxa sacos. Reptile. Só covardes usam armas de fogo. Péssima ideia me insultar. Mercenário. Pelo menos eu recebo para servir. Zomba de mim por sua conta e risco. Mercenário. A que devo, meu prazer? O Kahn está dispensando você. Senhor Hasashi. Armas de fogo não podem me deter. Nada de banal nelas. Não estou contente, Scorpion. Sua raiva é pequena perante a minha. Isso não me deixa mais calmo. Desapareça, exoterrano. Eu sou do plano terreno como você. E lá, terminaram nossas semelhanças. Nômade. Prepare suas armas. Minha lança Kulai vai encontrar seu alvo. O caído. O Nômade Toon. Tenho uns cartuchos aqui só para você. Shinnok. Você pode ser de utilidade. Meus custos compensam, veja. Sirva a minha calça gloriosa. Sirva apenas uma pessoa, a mim. Então conheça a glória da morte. Armas são inúteis contra mim. Também funciona em gente do submundo. Eu não sou do submundo. Mulheres com armas, sempre bom. Eu enfio elas no seu traseiro e disparo. Quase sempre bom. General Blade. Deveria lutar pelo plano terreno. Agora a exoterra é minha casa. Ei, senhora. Alguém está me seguindo? Pena que tenho que eliminar você. O Pistoleiro. Posso tirar você de tudo isso? Devo ser um imã de babacas. O Pistoleiro. E você não bota nenhuma arma. Não precisarei delas. Você é alvo fácil. Você também. Balas são mais fortes que bolas de neve. Me aborda como inimigo. Depende de quem pergunta. Permita-me me apresentar. Você. Toda essa neve é culpa sua? Uso minhas habilidades mais agressivamente. Você trai o seu mundo. Eu sigo o dinheiro. Você o seguiu até sua morte. Não é mais um ciborgue? Escolhi minha forma espectral. E vai terminar com ela. Sabe quem foi pago para te matar? Espero que não tenha pago adiantado. Nenhuma queixa até agora. Senhor Takahashi. Então você sabe o que vai acontecer. Uma bala é tudo o que preciso. Vai embora enquanto pode. Eu também sei ameaçar. É, mas tem coragem de cumprir? Vamos lutar alguns rounds. Não há esperança para você. Se você tem alguma, abandone agora. Prepare-se. O que temos aqui? Fale enquanto ainda pode. O Khan quer sua cabeça. Ele não vai conseguir nada. Já você... O brinquedinho do Imperador. Estas não são brinquedos, Tanya. Para mim, podem ser também. Fique onde está, Rebelde. Por que ele daria ouvidos? Tenho dois bons motivos. Minha amiga Tanya. Não somos amigos, Caçador de Recompensas. Faremos do seu jeito. Eu soube que você atira bem. Entende? E bem arrogante. Você não quer isso. Eu rio de suas armas. Se arrependerá de ter dito. Que rostinho bonito. Documentos, por favor. Podemos começar. Legal encontrar o irmão texano. Qual é a sua função, formando? Eu trabalho para o Imperador. O Linguês já serviu um Khan. Nunca mais. Qual é a sua função, formando? Eu atiro em latinhas. Suas armas serão silenciadas. Você é o Triborg, certo? Correto, Lego Black. Tenho aqui umas balas com seu nome inscrito. Sugiro que suma daqui. Seus brinquedos não podem me afetarem. Minhas balas atravessam metal e papo furado. Nosso processo pode aprimorar. Não acho que isso seja possível. Concordo. Erradicai. Aaron Black. O lendário Voraiju. Vou incluir isso no meu legado. Nos opusemos aos nossos mundos de origem. O que é que você acha? Talvez eu não seja mais honrado que você. O que você quer? O que acha que vim fazer? Algo que tenha você morrendo. Pode ir correndo, Brayden. Você espera que eu saia correndo? Não sem algumas suturas e uma pala no rabo. Você saiu do abdômen de quem? Faz tempo que eu não vejo um de vocês.